Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Carros em Foco, eu sou Anderson, escrevo os artigos do site, faço vídeos, publicações nas redes sociais, só eu quem faço isso. E hoje nós vamos falar de chassis e carrocerias. O que é isso? É tudo a mesma coisa? Não é? É separado do que são feios, do que se alimentam, onde vivem? Hoje vamos falar, mas de uma parte, até porque existem vários tipos. E hoje nós vamos comentar, basicamente, o artigo Detalhes Mecânicos de Chassis e Carrocerias Integrados. E aqui nós vamos saber se esse tipo de chassi que você está vendo é uma carroceria ou é um chassi? Ou é tudo integrado? Bom, a resposta é integrado porque é o nome do artigo. Mas é exatamente disso que nós vamos falar hoje. O conhecido monobloco foi um tipo de sistema de estrutura, uma estrutura de automóvel desenvolvida para sanar as desvantagens do antigo chassi de longarinas, ou chassi, exato, chassi de longarinas, que é muito utilizado em veículos de carga, veículos utilitários, picapes e algumas outras aplicações automobilísticas, em geral, para a linha pesada, mas linha leve, veículos civis, urbanos, utiliza-se hoje essa configuração que você vê aí nesse Audi, creio que seja um Q3, um Q7, acho que é um Q3. A gente vê aí o monobloco do carro. Então, de onde surgiu o monobloco? A gente também tem que entender um pouco que a estrutura do automóvel é derivada das carruagens. O automóvel, quando ele passou a existir, eles basicamente eram carruagens motorizadas. Então, eu tinha motores montados em longarinas, que é o que a gente até vê hoje ainda em alguns carros. Só que, aos poucos, a indústria foi evoluindo, foi tendo novos processos técnicas de ligas de materiais foram surgindo e percebeu-se que era necessário um chassi que pudesse lidar melhor com um esforço muito característico nesse tipo de estrutura, o esforço de torção, certo? A carroceria precisava ser mais rígida à torção. Assim, aos poucos, a indústria foi deixando para trás os chassis de longarinas e foram sendo implementados esse tipo de chassi que você vê aí, certo? Ou seja, um chassi integrado. Eu tenho a estrutura, as longarinas integradas com a carroceria, certo? Mas aí, muita coisa teve que ser, até chegar nesse nível, muita coisa teve que melhorar, principalmente no processo de fabricação por conta das soldas, era importante as soldas, e os novos materiais, as novas chapas de aço e de alumínio, dependendo do tipo do veículo. Algumas marcas utilizam chassis de alumínio e outras utilizam, no caso, monobloco, ainda utilizam o aço. Então, surgiu-se a configuração de chassi e carroceria monobloco, uma estrutura totalmente unificada, certo? E aí, conseguiu-se obter o quê? Um baixo peso, com alta rigidez à torção, certo? Mas, de forma que ela pudesse ser fabricada em grande escala. Isso também foi uma coisa muito importante, né? Era mais interessante, o chassi monobloco é muito mais interessante para se fabricar em longa, em grande escala, uma vez que boa parte dos componentes do chassi, do monobloco, vamos chamar de monobloco, são compartilhados com diversos veículos. É muito comum você ter, num showroom, cinco carros onde o monobloco deles é o mesmo, só muda os detalhes da carroceria, né? Ou, então, uma estrutura maior no âmbito de eu conseguir deixar a carroceria um pouco maior devido à lataria que é montada, né? Então, isso tudo é possível porque eu tenho um underbody, né? Essa região mais do assoalho do carro, o underbody é o mesmo, mas ele é feito, projetado para se adaptar diversas variações de carroceria, né? Então, a aplicação desse tipo, né? De chassi, como eu falei, são veículos urbanos, né? Veículos de rua, veículos de uso civil, né? Mas ela surgiu, né? Nesse carro aqui, o Lancia Lambda, né? Foi uma das primeiras aparições desse tipo de configuração de estrutura automobilística, né? Primeiro chassi de carroceria, primeira carroceria monobloco, apareceu aí em meados dos anos 30, também tinha um Citroën 11CV, certo? E esses carros, eles começaram essa tecnologia. Perceba, vamos prestar um pouco de atenção nessa foto, que aí, ok, é um carro antigo, é um carro bem antigo mesmo, a gente vê que ele está muito, muito atrás dos carros de hoje, mas a gente vê características fundamentais que a gente vê nos carros de hoje. Por exemplo, motor dianteiro, certo? Motor dianteiro e, como eu apontuei, é o chassi monobloco e olha o espaço interno, né? Muito grande, né? Muito maior, você tem um aproveitamento interno muito maior, ou seja, já é, já esse carro, ele já meio que mostrava um pouco do que seria a tendência dos anos anteriores. Eu só acho que esse carro ainda tinha tração traseira, era a única coisa assim que depois provavelmente, que provavelmente não, depois mudou, né? Eu posso ver daqui também que ele ainda tinha frio usar tambor, né? Tambor na dianteira, ou seja, muito antigo ainda, né? Não se usa mais isso há muitos anos, inclusive, há mais de 50 anos, né? Então, a gente pode ver aqui que esse carro, ele já apontava para a direção, né? Para a tecnologia que a gente vê nos carros de hoje, certo? Então, tirando a tração traseira que veio no... Veio no Citroën, né? Veio no Citroën. Um carro da Citroën, foi o Traction Havan, né? Ele veio com tração dianteira, motor dianteiro, chassi monobloco e ele... E aquela ali foi a configuração padrão, né? Então, depois desse pontapé, posteriormente, esse tipo de carroceria passou a ser utilizado, né? As marcas foram conseguindo adquirir essa tecnologia, né? Que precisava também se adaptar ao processo produtivo a isso, né? Mas as vantagens eram claras, né? Essa estrutura passou a ser utilizada em quase todo tipo de veículo urbano, não independente se a sua carroceria, se ele podia ser um hatch, podia ser um sedã, podia ser uma van, ele podia ser uma minivan, ele podia ser uma perua, né? Perua é um station wagon, né? Que é um carro que tá muito, muito, muito em desuso hoje, mas eram carros muito úteis, né? Foram substituídos pelos SUVs pequenos, né? Então, são carrocerias que eram tradicionais de chassi separados, né? Eu tinha o chassi de longarinas e a carroceria montada em cima. E aí veio o chassi monobloco. Pra você ter ideia, até minivan se aproveitou disso. Por quê? Porque o espaço interno era otimizado, né? No caso do monobloco, era complicado, porque a carroceria tinha algumas penalizações de espaço, principalmente no âmbito das caixas de roda, né? E também do ponto de vista de que o chassi de longarinas invade um pouco o espaço interno, né? Dependendo de... Em alguns casos, ele prejudica um pouco, né? Aí, a gente tem uma coisa também a se pontuar, né? Aqueles carros esportivos que a gente vê, né? Porque até agora eu falei de carro de rua, carros que a gente compra, carros de dia a dia, mas carro esportivo, né? Ele já não utiliza esse conceito, né? Esse tipo de chassi, ele tem outra proposta, né? Ele busca uma boa rigidez da torção, ele busca também facilitar um pouco o processo produtivo, baratear os custos de projetos, né? Mas esse não é o objetivo com um carro super esportivo, em que o objetivo é você fazer ele andar o mais rápido possível, né? Nesse caso, eu utilizo o space frame, eu posso utilizar um chassi chamado backbone, né? Que a gente chama de espinha dorsal também, né? Por quê? Porque eles são chassis que, naturalmente, são mais rígidos, devido às propriedades construtivas deles, as características, mas não são tão interessantes do ponto de vista de um uso cotidiano, né? Eles têm alguns problemas, né? Que o chassi de monobloco não tem, né? Então, por isso, você não vê muito monobloco em carro super esportivo, você não vai ver um Audi R8 com monobloco, você não vai ver uma Ferrari com motor central utilizando monobloco, você não vai ver uma Ferrari F12 utilizando monobloco, né? Um McLaren, esses carros utilizam um outro tipo de chassi, né? Mas hoje a gente vai falar de monobloco, né? Então, vamos lá, características desse tipo de chassi. Qual é a característica do monobloco? Eu já falei aqui que esse chassi permite um salto no processo evolutivo dos automóveis, né? Não só no âmbito produtivo, né? Mas também na questão, isso aconteceu em um momento muito propício, né? Na questão do posicionamento do trem de força, né? Do que a gente chama de powertrain. A gente estava chegando num momento, você vê esse carro aqui dos anos 30, né? Ou seja, eu estava se chegando num momento em que eu estava terminando o desenvolvimento de um freadisco, eu já tinha motor dianteiro, faltava só passar a tração para as rodas dianteiras. E aí, por que que isso foi uma grande jogada? Porque eu não precisava mais do diferencial lá atrás. E o diferencial é muito grande. Ele rouba espaço do carro. E carros de rua, você quer espaço interno, né? Então, quando se conseguiu isso, percebeu-se como foi liberado o espaço interno dentro do carro, né? Se tinha muito mais espaço interno, porque não tinha mais o diferencial. E eu tinha um conjunto compacto, né? De trem de força, motor e câmbio na dianteira. Ou seja, também tinha... Aí depois veio a configuração de motor transversal, que melhorou ainda mais isso, reduzindo a altura da dianteira do carro. O carro pode ficar com a dianteira um pouquinho mais baixa. O que já se conseguia ali com algumas aplicações de motores em linha longitudinais, mas dependendo do caso, eles tinham que ser alguns motores em V, né? Mas em carros de rua com motores em linha, né? Isso não é tão bem obtido, né? Além disso, o chassi monobloco também, ele é basicamente um esqueleto. Se você vê ele, tipo, você vê o carro sem essa... O carro nesse estado aqui da foto, né? Se você perceber ele, é porque essa foto está mostrando uma visão um pouco isométrica. Mas se você olhar por cima, você vai ver que parece muito um esqueleto, né? É uma armação feita de materiais metálicos estampados, soldados um ou outro, perfeitamente soldados. Essa solda é feita por robôs, né? E essa fabricação permite que o monobloco seja feito em partes. Uma das principais partes é o underbody, que é justamente esse assoalho que você vê aí, que é onde você boia os pés, né? Quando você está sentado no carro, é justamente o underbody. Ou seja, eu posso compartilhar essa estrutura com outros veículos, e assim eu formo famílias de veículos, né? Eu tenho um assoalho para três veículos diferentes, né? Tipo, como você vê, Gol Voyage, Focus Red, Focus Sedan, Golf e Bora. Se você viu aquele Golf mais antigo, ele dividiu o Showroom com o Bora, que vinha do México, né? Que era um carro muito interessante, pouco vendido e muito interessante, né? Motor 2.0, câmbio automático, muito bom. E isso permitiu, né? E em termos de custos, foi muito bom, né? E aí, o que que se tem também de vantagens nisso? Eu posso compartilhar... Em uma família de veículos, eu compartilho diversos componentes, e eu posso compartilhar sistemas inteiros. Eu posso ter um carro com o mesmo sistema de suspensão do outro. Eu posso ter o mesmo motor, o mesmo powertrain, posso ter os mesmos parafusos. Na verdade, não, né? Você tem os mesmos parafusos, né? Eu posso ter a mesma suspensão, a mesma direção, isso tudo porque eu estou compartilhando o mesmo assoalho. E lembrando, o assoalho ali, ele já é projetado de um jeito que já se sabe o posicionamento da suspensão, já se sabe o posicionamento do sistema de direção, das rodas e tudo. Já se sabe onde elas vão ficar montadas ali. Então, quando eu compartilho isso com três carros, são três carros diferentes, mas com componentes iguais, né? Ou quer dizer, com muito mais componentes iguais. Então, eu tenho uma grande redução de custos. Mas o grande, a cerejinha do bolo, né? Da suspensão no bloco, é a rigidez da torção, né? A relação rigidez-torção-baixo peso, certo? E isso foi obtido com a ausência daquelas longarinas interiças que a gente vê em carros, em picapes, jipes e alguns utilitários, né? Ou seja, se você prestar atenção aí, você vai conseguir identificar as longarinas aí. Mas elas estão mais na região dianteira, né? Você pode ver algumas na traseira. Não consigo ver aqui mais alguns carros. Você vê ali, ela tá meio que maldada no chassi, em todo o underbody, né? Mas você vê ali que há uma estrutura derivada disso, né? E assim como todos os componentes do chassi, do monobloco, são fabricados em metal estampado, fixado por soldas e rebites especiais, né? E assim, essas soldas eu posso ter aquele cordão de solda laser, que é uma tecnologia bem mais moderna com relação a isso. Já tem um tempo, já é aplicado em muitas indústrias, já. Mas isso possibilitou uma melhora significativa na rigidez do conjunto. Aliás, a solda, inclusive, ela foi um fator determinante para o quanto um chassi desse aguenta de torção, né? Por outro lado, assim, não é tipo lá um chassi muito interessante para ver cruz de carga, né? Aí eu até coloquei no texto, né? Assim, os chassis de longarinhas, eles chegam a ter cerca de 800 a 1000 newton metros por cada grau de torção, né? De torção, porque é um ângulo, né? Quando eu estou torcendo a carroceria, é como se eu tivesse um esforço em um extremo do carro e um esforço inverso em outro extremo do carro. Então, eu estou torcendo o conjunto. Então, o que é que acontecesse? A carroceria vai inclinar em um ângulo. Então, eu tenho uma rigidez de 800 a 1000 newton metros para cada grau, né? De rigidez da torção, certo? O monobloco, quando novo, ele pode desempenhar de 8 a 10 mil, um bom monobloco, né? E isso se deve a essa solda de precisão, né? Eu tenho também, outra coisa importante, como eu tenho uso solda, eu não tenho parafusos. Então, eu não tenho muitos componentes de fixação, parafusos, rebites, portas. Então, a rigidez desses componentes, eles reduzem um pouco a rigidez devido à esterese deles, né? E a gente tem que lembrar que em chassis e carrocerias unidos, ou seja, eu tenho um chassi montado na carroceria, né? Isso é contabilizado, né? Isso é uma coisa perfeitamente natural, até porque há forças agindo ali, no chassi e na carroceria, né? Nas fixações, por isso que a gente tem muitas buchas também, né? Há um pouco de transferência de vibrações também, né? Isso foi um ponto interessante para o monobloco, ele reduziu muito a vibração do automóvel, né? Em termos de conforto, né? Só uma coisa, assim, a se pontuar, não uma desvantagem, mas uma característica, né? Monoblocos não são lá muito interessantes para veículos utilitários, fora de estrada, veículos de carga, certo? Porque, assim, por mais que a solda consiga aguentar, como a gente viu, um grande nível de torção, né? De forças agindo, como toda solda, ela enfraquece. Então, quanto maior a exigência, né? Maior a frequência de exigência, essa solda vai enfraquecer, vai enfraquecer. E aí a carroceria começa a trincar, eu começo a ter pontos soltos, né? Isso é muito difícil de acontecer, tem que ser um comportamento, assim, um uso muito severo. Esse é um motivo que esse tipo de chassi ainda não é totalmente aplicado em veículos fora de estrada. Tipo, você ainda vê em Hilux com chassi de vangarinas e carroceria montado em cima. Você, Range Rover não. Range Rover já usa monobloco, Pajero já usa monobloco. Eu acho que Discovery deve usar, não, Discovery não, não sei a nova, mas a Discovery mais antiga, né? Ainda é carroceria montada no chassi de vangarinas. Obviamente, o chassi de vangarinas de hoje é muito superior ao de antigamente. E a tecnologia que se tem hoje para montar chassi em vangarinas, ela é melhor também, né? Eu estou pontuando aqui características fundamentais, né? E o monobloco não é muito interessante lá para esse tipo de aplicação, né? De picapes e serviços muito severos, justamente porque as soldas vão fadigar, né? Essa é a coisa mais natural do mundo, né? Fadiga de componente. Fadiga de componente.